É a grande barca nova, segue agora Eu me despeço como quem não vem Eu me despeço como quem não vem Adeus, 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 O que é o meu? Que a grande barca nova segue agora Eu me dissesso, vou dizer adeus Eu me dissesso, vou dizer adeus A feita de bocadão da engana A feita de bocadão da engana A pena se eu for município de ausência A feita de bocadão da engana A feita de bocadão da engana A minha virgem boa Nós estamos na alta água Nós escapamos de morrer Três de mar é voltar, três de mar é voltar, três de mar é voltar. Três de mar é voltar, três de mar é voltar, três de mar é voltar, três de mar é voltar. O chão na vontade foi orar, houve um grande pé de vigor, nós perdemos o arromar e virar. Ao divino sacramento, ao divino sacramento, ao divino sacramento, ao divino sacramento. O minha filha me contou o garoto, foi tão legal pra garoto, foi descapado de correr, Teres de paz é loucada, teres de mar mas é votar. Teres de mar porque é votar. O Ou-pim-la-pa, o Ou-pim-la-gô, o Ou-pim-la-pa, o Oh-apuci, o Oh-apuci, o Oh-apuci Música 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 Música